Estou tentando descrever o que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio, a Tua voz São as pausas musicais Da canção que ecoa dentro de mim O meu grito transbordou No sorriso a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Vem a nós o Vosso Reino Seja feito o Teu querer Nesta terra e também no céu Que eu vença ao ser tentado Nos livrai de todo mal Teu é o Reino para sempre Amém Basta crer Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Eu aceito, ó Deus, minha condição Confessar, reconhecer Quero estar ligado a Ti 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 Diz objeto, Galaxy Apoio Provaso Apoio Provaso Obrigado.